Música Próximo relato, a casa dos meus avós é mal assombrada Me lembro os tiktok lá do Lenda Urbana, gente, adoro Bom, vamos lá É uma moça que nos conta Isso aconteceu com o meu pai há 10 anos atrás Minha avó estava com câncer na época e ela estava internada num hospital em Porto Alegre Então a casa dela ficou sozinha na cidade do interior em que ela morava E o meu avô pediu pro meu pai ir dormir lá, pra que não acontecesse nada Como, sei lá, alguém entrar na casa pra roubar Então meu pai me contou que nessa noite ele estava deitado na cama, no quarto dos meus avós E sentia um sopro no pescoço Ele foi se mexer pra ver se era algum ladrão que teria entrado na casa Mas de repente ele não conseguia mais se mover Ele estava paralisado E ele enxergava uma coisa que era metade bicho e metade pessoa E havia uns chifres também Essa coisa caminhava de um lado pro outro, bufando e tentando se aproximar dele Mas não conseguia, pois havia uma luz em volta da cama protegendo meu pai Meu pai ficou tão cagado de medo com aquilo, que ele foi dormir dentro do carro, na frente da casa Comigo e com as minhas duas primas também aconteceram coisas Teve uma noite em que estávamos só nós três na casa, dormindo E de repente a TV da cozinha ligou sozinha no volume máximo No canal 3, que estava fora do ar Em outra ocasião a minha prima mais velha acordou com um soco no rosto E eu sempre sentia que estava sendo observada em qualquer cômodo daquela casa Eu odiava ir ao banheiro sozinha Sempre chamava minha prima pra me fazer companhia Mesmo que ela ficasse do lado de fora do banheiro conversando comigo Essa casa dos meus avós era muito estranha Todo mundo se sentia mal lá dentro Eu tenho pesadelos com essa casa até hoje A minha avó faleceu e o meu avô vendeu a casa Hoje uma amiga minha mora lá E ela também tem relatos que aconteceram com ela nessa casa Minha mãe me contou que antes dos meus avós morarem lá O antigo dono havia sido velado dentro dessa casa Não sei como ele morreu e não sei se é ele ou outra coisa que assombra a casa Mas a energia é muito pesada mesmo Eu fico com falta de ar E parece que estou sendo apertada dentro de uma caixa quando eu estou dentro dessa casa Claro que hoje em dia Eu nem vou mais lá Eu me recuso Gente, como tem casa, tem ambiente que é assim mesmo Parece que você está assim ó Sufocado lá dentro, é esquisito É uma coisa que você não sabe explicar Mas não é confortável, não é legal ficar ali E eu não estou falando se é casa pequena Se é casa pequena, se é casa bonita, casa bem arrumada ou mal arrumada Se é casa... Não É o ambiente, é toda uma atmosfera estranha Não é? Quem aí já esteve numa casa assim? Que dá um medo sem explicação, sabe? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like Mesmo que seja nos cortes O que você acha 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 que